E, Glauco, tu falou que já fez muita reportagem, inclusive, dentro do vestiário, alguns jogadores queriam dar entrevista, outros não. Qual a história mais, que tu possa falar, mais inusitada de dentro do vestiário? Porque dentro do vestiário, onde é que os caras estão na resenha deles, ou muitas vezes puto da vida por causa de uma derrota. Qual a história mais inusitada ou mais forte que tu tem de vestiário? Não precisa dizer os nomes, não te preocupa, mas qual a história que tu tem? É, eu posso contar um. Mas tu pode falar. É, não, na verdade, assim, hoje é tudo tão complicado falar, porque tem o politicamente correto, né? Eu lembro quando o Dunga veio para o Inter. Nós estamos falando aí de um período em que o Dunga era o capitão... Era não, é, né? Mas era o capitão do Tetra que voltava a jogar no Internacional, com toda a grife Dunga de ter levado, levantado o troféu do campeonato da seleção brasileira. Da era Dunga, em 99 ele foi para o Inter e tal, naquela iniciativa que era para mudar o Inter de patamar, e acabou não acontecendo. Na verdade, o Dunga salvou essa, que é verdade, o Inter de um rebaixamento, né? Mas eu podia entrar no, assim como toda a imprensa, eu podia entrar no vestiário, né? E aí eu entrei no vestiário para entrevistar o Dunga e tal, e ele enrolado na toalha lá, e um monte de aspornos. Mas um monte, um monte de aspornos ao redor, né? Ele era parente de diretor, era gente que nem sei se era diretor, acho que era só torcedor, mas que conseguia ter acesso ao vestiário do Beira Rio, enfim. Mas aí não é exatamente com o jogador, mas era o aspornos e a gente não conseguia. Tinha dois em específico e a gente não conseguia tirar, porque eles queriam ficar olhando a genitália, né? Eles queriam olhar alguma coisa que era interessante. E a gente tinha que cuidar muito, porque o jogador estava enrolado na toalha, né? E aqueles caras vazando sempre na imagem. Aí tirava um daqui do canto e olhava no outro, estava o outro cara olhando aqui. E não tinha como se passar, porque o cara olhava aqui. E o que a gente vai fazer nessa situação? Eu não vou chegar para o cara, até porque ele talvez seja... Eu não conhecia todos os diretores. Se ele for um diretor lá, sei lá, de outra área, eu vou chegar para ele... O senhor para de admirar que o senhor está vazando na imagem. Não posso dizer isso aí. Foi bem complicado, foi bem complicado. Então aí tem um episódio inusitado. Uma sorte que era a gravação. Um episódio ao vivo, que eu sempre me lembro, foi na abertura de um jogo do Campeonato Gaúcho em Caxias. Era uma final. Eu não vou saber se é Grêmio ou Inter, né? A minha memória é muito... E que a gente, naquela época, fazia o destaque inicial da transmissão dentro do campo. Só que atrasou muito o começo da partida e eu estava no bico da grande área, com o cinegrafista, pronto para fazer o destaque. E o desgranido do árbitro me autoriza a saída do jogo. E a torcida toda me xingando ali. Ele não me viu que eu estava dentro do campo e eu... O narrador me chamou. O narrador, geralmente, na abertura do jogo, ele está de costas para o campo. Também não vê. Por quê? Porque ele está olhando para a câmera, que está aqui, abrindo... Ah, meu amigo, não era o Brito, né? Você que está em casa acompanhando a transmissão, decisão do Campeonato Gaúcho. Não sei por que que atrasou tanto. E o juiz resolveu começar o jogo. Aí o Gilmar, que era goleiro do Caxias, começou... Ô, professor, professor, tem um jornalista aqui na minha frente. Como é que vai jogar? Gritava e o juiz não ouvia, cara. Cara, foi uma vaia tão grande. Eu passei uma vergonha tão grande. E aí o juiz me viu, interrompeu a saída de jogo e a torcida caiu. Eu não ouvia nem o que eu estava dizendo. De tanto... A púlpula, a torcida, gritando e me mandando longe lá. Essa é uma história que aconteceu já dentro do campo. Essa é das que pode contar, né? Essa dá para contar. É, é. É.